As pessoas precisam de um choque para se sintonizarem em algo. Se ligue, ouça com atenção. Observe se você é suficientemente discernido para entender a profundidade do texto. Os judeus se uniram através de um documento chamado Protocolo de Sião. Eles viviam em guetos e eram humilhados por todos os povos desde a diáspora. Hoje mandam no mundo. Se a união entre eles em torno de um só objetivo funcionou tão bem, por que não nos unimos também em torno de um só objetivo? Urge uma união de todos os movimentos anticorrupção para transformar o Brasil em uma potência mundial. A morte do Teori realmente trouxe luto para Lava Jato. Mas isso não tem importância nenhuma.